Mais um vídeo extra que eu nem estava esperando, dessa vez com o incidente do 777 lá nos Estados Unidos. Vocês viram o regaço que deu no motor? Obviamente não vai ter um motivo de ter ficado daquele jeito ou que aconteceu, mas para lembrar especialmente para os chatos de plantão que o motor não é fabricado pela Boeing e também claro que eu não estou passando a mão na cabeça da Boeing, é só para deixar claro que o motor é um PW4077, um Prattney Whitney. Falei bonito agora. O 777 também pode ser equipado com outros motores como o GE90, que até acho que é mais comum. Só que este avião em questão do incidente, ele voou em 1994 e esse GE90 em 1995 ele foi lançado, ou seja, um ano depois, então não tinha como ser um GE90. Explicação básica aí dos motores. E acredite que eu já vi gente falando, porque depois do MAX agora esse avião da Boeing não presta. Está complicado confiar em aviões da Boeing. Eita, vamos lá então. O 777 do incidente é o November 772 United Alpha da United Airlines, que curiosamente foi o Boeing 777 número 5 a ser construído. Ele tem 26.3 anos de utilização e voou somente na companhia. É da Variante 200 e está um voo local, de Denver para Honolulu. Só que é bem longe esse voo. O problema aconteceu minutos depois da decolagem. O comandante pegou seu avião, voltou para um pouso de emergência, dentro dos procedimentos treinados exaustivamente. Ou seja, eles são preparados para pousar e voar com esse estouro de motor, entre aspas, porque a gente não sabe o que aconteceu realmente. Foi declarado um Mayday no controle de tráfego aéreo, código que indica uma emergência. Provavelmente já viu em filme, né? Fala Mayday, Mayday. Até o momento, nenhuma vítima é em solo, pois, como é possível ver em algumas fotos, pedaços da chamada carenagem que reveste o motor caíram em áreas com casas, mas não em grandes cidades, o que poderia ter sido bem pior, né? Porque uma peça de avião pesada caindo lá de cima com certeza iria fazer algumas vítimas em solo. Ok, vamos esperar para entender o que houve nesse incidente, pois esse estouro de motor, sempre entre aspas, é algo relativamente raro de acontecer na aviação. Mas nem tanto também. Vamos analisar aqui nesse vídeo alguns incidentes com problemas de motores. Só que mesmo o 777 tendo apenas dois motores, o pouso monomotor, ou seja, com um motor, foi realizado com sucesso de acordo com as imagens da internet. Outra coisa é que os pilotos também são treinados e o avião é feito para isso, para voar com apenas um motor. Obviamente em situações de emergência, ou até mesmo decolar com o motor caso o problema aconteça justamente ali na corrida da decolagem, quando ele está saindo do solo. Se ele ficar com o motor, os pilotos são treinados e o avião é feito para isso. Ou seja, dois motores não é relativamente um problema. Ah, mas se ficar sem nenhum motor, vide o Air Canada que pousou sem nenhum motor. É um 767 lá em 1983, né? Eu já fiz um vídeo sobre esse assunto, sobre esse incidente. Bem curioso, os pilotos foram feras demais. Mas treinados para isso. Antem mesmo, um 747-400 da Longtail Aviation voando da Holanda para os Estados Unidos teve aparentemente, eu falei aparentemente, problema em um de seus motores PW4056, onde fragmentos do motor, as blades do motor, não é aquelas pás ali do motor, foram encontradas em uma cidade com um nome difícil de falar, que é Mersheim. Eu acho que é essa. O meu holandês não está muito bom. O avião teve problemas depois da decolagem e ficou voando ali para gastar combustível e pousar com segurança em um aeroporto com pista maior. Não foi um bom dia para a Pratt & Whitney, isso eu garanto para vocês, né? Mas vamos esperar para ver o que aconteceu nesses dois incidentes. Por exemplo, o Quantas 32 lá em 2010 teve algo parecido. No caso, era um A380 e sem fatalidades também. Houve uma fadiga em um dos componentes do motor, o que ocasionou uma explosão interna e como é possível ver, o estrago foi bem grande. O avião também pousou tranquilamente. Pode ter sido algo parecido com o Antonov 124 no final do ano passado. Lembra dele? Até fiz um vídeo aqui. O incidente ainda está sendo investigado. Aquele lá em Novo Sibiris, que nasce imérico, o avião decolou, teve aquela coisa toda de pássaros, eu até afirmei que seria pássaro, eu tinha pássaro, mas não foi investigado ainda. Então vamos aguardar para ver o que aconteceu com o Antonov. Outro caso recente foi um 737-700 da Southwest. Aconteceu em 2018 e o avião tinha, na época, 18 anos de utilização. O relatório concluiu que possivelmente, não é certeza absoluta, que fadigas em uma das blades do motor ocasionou uma explosão, porque ela atingiu pedaços do motor e da fuselagem. Infelizmente, um passageiro morreu, houve despressurização no avião, mas ele pousou com segurança. Em 2017, outro A380 teve problemas em um dos seus motores e fez um pouso de emergência no Canadá. O destino era os Estados Unidos. Lembrando que o A380 tem quatro motores, ou seja, tem motor de sobra aí. E ele foi sim projetado para voar com menos motores do que os quatro. É claro que foi uma explosão ali controlada nesse A380 e não danificou outras partes vitais de navegação ali do avião, ou seja, aí foi mais tranquilo, entre aspas, mas todos os pousos são sim de emergência. Eu só citei alguns casos aqui desses estouros no motor que vemos a questão de fadiga de componentes, justamente o que levou o JAL 123 a cair no Japão e matar 520 pessoas em 1985. Só que naquele caso lá, a fadiga foi em componentes lá da cauda do avião por uma manutenção, foi feito fora de acordo com o manual também, mas no final das contas foi uma fadiga de componentes. Enfim, é esperar para entender o que pode ter acontecido tanto nesse caso do 777 da United como essas blades aí que voaram do 747 de carga. Eu esqueci de falar, esse 747 era cargueiro. Claro que as imagens impressionam, especialmente os leigos e claro, quem estava dentro do avião, imagina você estar dentro do avião, é completamente compreensível, você vê um motor todo explodido, pegando fogo e tal, você não sabe o que está acontecendo. A tripulação, ela tem um total controle, especialmente os pilotos, eles sabem ali, putz, eu sou treinado para isso, mas os passageiros não, né? Então não é hora de dar palpites. Até o momento ninguém sabe o que está acontecendo, vamos aguardar as investigações e no vídeo de hoje é esse. Vídeozinho um pouco corrido, vamos esperar então para ver o que aconteceu com esse incidente do 747 e a gente já tem umas respostas em relação a outros motores que tiveram problemas parecidos. Pode ser que seja o mesmo, pode ser que não seja, tem tudo isso aí. Quem vai definir as causas é o NTSB por uso do avião americano, o acidente aconteceu em solo americano. É eles quem tem, né? Não os comentaristas de YouTube. Galera, então, é isso. Aquele abraço, até o próximo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto